Olá meus amigos, como vai? Tudo bem? Hoje eu estou aqui na minha piscina Muitos chamam de tanque, não é? Mas fazer o que? Também uso como reservatório de água Pra estar sempre abastecido, né? No dia de hoje não ter uma cisterna Realmente é muito difícil Então eu uso como cisterna e estou usando como piscina Só que eu fiz toda a estrutura dela Baseada em fazer uma piscina, né? Ainda não tem a escadinha Mas um dia, se Deus quiser, vai ter Hoje eu vou falar pra você Como você clarear a água Deixar ela translúcida, cristalina E bem bonita Pra que você deseje dar um mergulho, né? Ou uma pessoa que você convida a desejar dar um mergulho A cor da piscina está verde Eu fiz uma aplicação de sulfato de alumínio Aplicação de cloro Ontem E esfreguei com a vassoura mesmo A vassoura que eu tenho aqui Vou mostrar pra você Eu esfreguei aqui toda essa parte dela Toda a parte aqui, olha Todas as paredes Só é você ir descendo assim Você vai, coloca a vassoura cheia aqui da parede Vai esfregando toda a parede E depois você vai varrendo todo o fundo Que é pra tirar a sujeira que estiver encrostada Isso você tem que fazer antes de colocar todo o produto Após você limpar todas as paredes Você vai fazer o teste Do cloro e do pH Esse é o teste que eu fiz agora Tá? E como é que você vai fazer? É muito importante, gente Que você tenha É muito importante que você tenha Esse produto aqui Que você encontra em casa de piscina Tanto Você que tem tanque Para utilizar água Para banho Prato E comida até Você tem que regular O pH da água E o clodo também Então é importante você ter Esse kitzinho aqui Que custa em torno de uns 25 reais Aqui vem algumas informações Dentro da caixinha De como você utilizar Então para fazer o teste Você vai verificar aqui O pH Você vai utilizar essa bisnaga vermelha E o cloro Você vai utilizar essa solução B Que é orto-tolindina Tolindina E essa aqui é a solução A Vermelho de fenol O que vai acontecer? Você vai pingar aqui 4 gotas Desse lado No pH E você vai Pingar 4 gotas Desse lado No cloro E você vai Após isso Vai Você mistura bem Tá E Espera Um As meia hora Uns 30 minutos Ou então 40 Você espera um pouco Tá? 15 minutos E vai comparar a cor do cloro A sua base é essa aqui Olha Aqui ele está dizendo O ideal é Se estiver em 2,0 Ou 1,5 É o cloro da água O ideal é estar entre Essas duas cores Então Compara aqui Como eu sou daltônico Eu baixei um aplicativo Que eu coloco o celular Câmera do celular E ele compara as cores Para mim É Dizendo Essa cor Essa cor aqui É a mesma E etc A mesma coisa É do lado de cá Essa cor aqui Tem que estar Nessa medida E Ou No mínimo Essa No meio Essa Ou no máximo Essa aqui Essa aqui Não deixa ficar muito Mas se ficar Não tem problema Aqui é o ideal Compara essa cor aqui Com essa Você está vendo Que está bem clarinho Mesmo Eu sendo daltônico Eu estou percebendo Que ele está um pouco Mais claro Então Eu vou Manter o cloro Não vou colocar mais cloro Porque já está Certinho Quando o cloro Está baixo A cor vai ficar Bem clarinha Quase Transparente Mesmo você É colocando Quatro gotas Do produto Quando tem o cloro Aí ele vai mostrar Uma cor Mais forte Ou mais fraca Aí você vai colocar A quantidade do cloro Que for necessária Beleza Se você não entendeu Aqui Você pode fazer Algumas Deixar aí Nas Comentários Alguma pergunta Se eu souber Eu vou responder Para você O que eu estou Passando para você Foi o que eu aprendi E com o tempo Eu fui pondo Em prática E consegui Manter o estado Da água Translúcido O que faz a água Ficar verde Quando chega a água Mais ou menos Da concessionária Ela vem com o cloro Muito baixo Vem com o pH Às vezes Vem O pH dela Vem descontrolado Então Faz ficar verde E A poeira também A poeira do ar Vai caindo Vai caindo E vai deixando A água Opaca Então Como aqui Eu estou precisando Elevar O pH Eu vou colocar aqui 100 gramas De sulfato De alumínio Tá certo? É que você tenha cuidado Para não ter muito contato Com os produtos químicos Entrar Colocar na mão Não pega os produtos Com a mão Tá certo gente? Coloca com a vasilinha dentro E sempre Se você Não conseguir evitar É melhor que você Coloque uma luva Então Eu vou colocar 100 gramas Que é para elevar O pH da água Eu vou Misturar com a água A própria água Ali da piscina Tá? Vou fechar aqui E vou Diluir Diluir Todo esse sulfato De alumínio E Eu já percebo aqui Que ele esquentou Ele fica bem quente Viu? Cuidado Que É perigoso Olha só Eu abro a tampinha Agora E Ligo a bomba Para circular Em outro vídeo Eu vou mostrar para você Como é que eu fiz Uma bomba Para filtrar E circular a água De uma forma caseira Então para a água Então para a água Misturar logo Com o sulfato Aí eu deixo ela Girando a água Ela puxa A bomba puxa De lá de baixo É uma bomba Caseira mesmo E eu fiz todo o sistema Depois tem umas torneirinhas Ali Umas torneiras de passagem E depois no outro vídeo Eu vou mostrar para você Como você vai fazer A sua bomba Caseira Para filtrar E para circular a água Joga E toda a extensão Esse aqui O sulfato de alumínio E também tem o cloro Granulado Mas eu não vou utilizar o cloro Porque já está com A quantidade ideal Se o pH estiver muito elevado Aí você vai usar Esse produto aqui Salve galerinha Da paz e da positividade Estás bem protegido aí Em rasta Sim Sim Bom galera Eu estou aqui de volta Para a gente fazer Essa segunda parte Do vídeo Da água verde Da piscina Olha só Decantou Toda a água aqui Toda a sujeira Foi para baixo Galera Veja que legal Veja que legal Toda a sujeira aqui Olha Desceu E está lá no fundo Como você pode ver agora A água está A água está totalmente Transparente E agora o que eu vou fazer Para tirar aquela sujeira toda Dali de baixo E deixar a piscina Com gostinho De tomar banho Bem Eu vou mostrar para você Nesse exato momento Todo o processo Que eu fiz Toda a minha engenhoca Aqui No Na bomba Que vai ser utilizada Para mostrar Eu tenho esse filtro Aqui Galera Olha só Esse filtro aqui É um filtro De piscina De plástico Aquelas piscinas Redondas De plástico Que vende aí Nas lojas De um mil litros Dois mil litros Essa daqui Olha Deixa eu te mostrar A referência dela aqui Se conseguir ler Identificar Ela Essa é uma bomba De 127 volts Mas eu vou Não vou utilizar Ela na tomada Olha só Eu cortei a tomada aqui É Aqui olha só Manda ler o manual E etc Não vou precisar ler manual E eu vou explicar Para você Por que E como é que eu vou usar Esse filtro aqui Esse filtro Ele tem essa tampa Tem essa tampinha Pequenininha Que é para tirar o ar E essa maior Que é onde você Abre Para tirar o filtro Olha como ela é Olha só Aqui dentro Você pode ver Dois Duas passagens de água Aqui Provavelmente É a bomba E eu não vou utilizar Essa bombinha aqui Porque é muito fraca Para a gente estar Fazendo aí A limpeza Dessa piscina Que é bem maior Olha só Aqui o filtro Como ele é Que vem aqui dentro Ele é oco A água entra Entra por aqui Tá A água suja Entra por aqui Fica a sujeira Retida aqui dentro E sai a água Já filtrada Por aqui Claro que Esse filtro ainda É pequeno E eu preciso fazer Duas etapas Ou três Geralmente Eu faço com três etapas Para estar Limpando E filtrando A piscina Então Quantas etapas Aqui for necessária Eu vou estar fazendo Eu vou mostrar Para você também Gente Como é que você Vai fazer Para utilizar A bomba A bomba De jogar água Para a caixa d'água De uma forma Bem simples E bem fácil Primeira coisa Depois da água Descer E decantada Eu vou Fazer o teste Aqui Do pH E do cloro Na sua frente Vamos Vamos estar fazendo Aqui Que é para você Ter mais ou menos A noção E a ideia De como você Vai fazer O teste Aqui Beleza Vamos juntos Até o cotovelo De cabeça Para baixo Olha os buraquinhos A entrada Da água Você bota De cabeça Para baixo Até o cotovelo Enfia Enfia aqui Tá E só vai virar Só vai virar O potinho Depois que Coloca até o cotovelo Aí olha só Você vai encher Aqui Cheio de água Eu vou dar Uma batidinha Aqui Que é para tirar Para deixar No limite Porque esse Esse Medidor aqui Olha Tem um limite Aqui E aqui Que é onde você Deve deixar a água O cloro E aqui O pH Eu tenho Essa bisnaga Aqui A vermelha Esse produto Essa solução Aqui Vai ser colocada Nessa aqui Que é a vermelhinha Tá certo Gente Vamos medir O pH São quatro gotas Um Dois Três Quatro Se você colocar Mais Vai dar errado O resultado Então Se você tiver Alguma dúvida Segue aí O manual De instrução Para você fazer Aí a aplicação Da medição Aqui agora É a solução Para medir O cloro Quatro gotas Também Um Dois Três Quatro Bom Já dá para perceber Aqui que A água está com cloro O cloro está certinho Ele vem com Com essa tampinha Aqui Você vai colocar E vai Chacoalhar bem Para misturar Toda a solução E aqui Nós já temos Mais ou menos O resultado Essa aqui Você precisa De um tempinho A mais Mais ou menos Cinco A dez Minutos Os cinco A dez Minutos Para poder Você Ter o resultado Certinho Tá bom Então espera Cinco A dez Minutos A cor Ela vai Continuar Fazendo efeito Aqui Já está bom Porque eu já fiz O teste Outras vezes E o que eu vou fazer Agora Fazer Vou sugar A sujeira Dali de baixo Então você preste Bem atenção Porque o processo Aqui vai ser Bem Necessário Você entender Para que você Faça também Na sua casa No seu tanque Ou até Na sua piscina Se a bomba Da piscina Da sua piscina Quebrou Você vai Utilizar Esse processo Aqui Bom Eu tenho aqui Essa bomba Ela já não tem Mais o Ela já não tem Mais o As referências Mas é uma bomba De De caixa D'água Que você joga Água lá Para a sua caixa D'água Normal Eu procurei Assim uma bomba Mais forte Porque ela é Mais resistente E o que foi Que eu fiz Gente Aqui Eu tenho Duas torneiras De passagem Tá Essa aqui É a água Para retorno A água que retorna Para a piscina Então eu fecho Essa aqui Que vai para o Essa aqui Que vai para a caixa D'água Por que essa vai Para a caixa D'água Porque eu vou Reaproveitar a água Eu não vou jogar A água fora A água vai Já filtrada Lá para cima Para as duas Caixas d'água Que eu tenho aqui Em casa Então eu abro Ela Deixo Essa aqui Fechada O retorno Fechado E toda a água Que vai ser sugada A sujeira Vai ficar no filtro E a água Pura Vai subir Até a caixa D'água Para ser reaproveitada Se você não tem Caixa d'água O ideal é que você Tenha um recipiente Para guardar a água E não estragar Se você não tiver Você vai ter que Jogar a água Fora Tá bom Então o que acontece Aqui Esse daqui Essa torneira Que eu abro E fecho Essa Quando eu coloco O cloro E coloco O sulfato De alumínio Eu deixo Circulando A água Circulando Então ela puxa E joga a água Por aqui Eu não vou Ligar agora Que é para não Espalhar a sujeira Lá embaixo A sujeira De ficar quietinha Sem movimento Algum Porque senão Ela sobe E vai se misturar Novamente a água Tá certo? Não vou fazer A circulação Da água Vou manter Esse aqui aberto Que é para a água subir Agora vamos entender Aqui dentro Como funciona Eu tenho aqui Gente Um aspirador De piscina Tá? Vou mexer nele Bem devagarzinho Que é para a sujeira Não se movimentar E vou trazer A câmera para cá Para você ver melhor Sai daí Laila É É Lailinha Ela gosta De ficar vendo Também Observando Olha só Aqui você consegue Entender melhor Aqui você consegue Entender melhor Olha só Aqui Eu tenho Duas torneiras Aqui dentro Se você perceber Deixa eu pegar um Olha só Tenho duas torneiras De passagem Aqui dentro Essa torneira Aqui Deixa eu aproximar Um pouco mais A câmera Essa torneira De passagem Aqui Essa torneira Aqui Ela está Aberta O que acontece Embaixo Tem uma válvula De restenção Que é para a bomba Sempre se manter Com água Na tubulação Então essa torneira Aqui Ela Permite Puxar a água Lá para a caixa D'água Tá E essa outra Aqui Essa outra Aqui Torneira de passagem Ela se mantém Fechada Que é Eu mantenho Ela fechada Porque essa é A torneira Que puxa Da bomba Só que já já Eu vou abrir ela Para a água Poder passar Vou fechada Embaixo E abrir essa aqui Só depois que eu ligar A bomba Então vamos colocar Agora A bomba O filtro Vou acoplar O filtro Aqui nas mangueiras E você fica Ligadinho Fica ligadinho Aí Que é para você Poder entender Como é que vai ser Está funcionando Que é a 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 aqui é o complemento da mangueira, que está aqui nessa boia, que é para as mangueiras não ficarem deslizando no fundo, porque se ela ficar deslizando no fundo, ela vai estar levantando a sujeira. Então eu vou acoplar agora com o aspirador, o aspirador você tem que ter, viu gente? Se não você inventa aí alguma coisa para estar aspirando, agora, vou pegar essa aqui, essa aqui olha, é a que vai no filtro, fica em cima, tá gente? Enche o filtro de água, deixa ele cheinho, para não dar entrada de ar na bomba. Então eu vou acoplar aqui, na parte de cima, essa aqui vai para a bomba. E essa aqui é a que vai para o, coloquei aqui, olha, é um cano de meia, e ele encaixa certinho aqui na de baixo, que é a que vai se unir com a mangueira do aspirador. Então, enche bem, tá certo? As mangueiras para não dar entrada de ar. Vou estar colocando aqui, fechar aqui, e já está tudo cheinho. Agora é muito importante você prestar atenção nessa parte aqui. Vou ligar a bomba, tá? E ela vai jogar água para a caixa direto da válvula de baixo. Pronto, ela já começou a sugar água, eu vou fechar, vou abrir primeiro a água do filtro, e depois fecho a da válvula. Vou esperar um pouco, para poder ela puxar um pouco de ar que ainda tem aqui dentro, e vou fechando devagar a torneira de passagem de baixo. Pronto, ela já começou a puxar, eu vou colocar a câmera agora numa posição onde você vai ver toda a água sendo sugada. E a gente vai ter que movimentar devagar, que é para não espalhar a sujeira antes que o filtro passe. Você vai devagar, mas também não vai muito devagar, tá? Principalmente se você vai jogar a água fora, aí você tem que acelerar um pouco. Aqui, a minha água está passando pelo filtro e indo para a caixa d'água, gente. Olha só, funcionando. Você já consegue ver a diferença. A sujeira toda vai subindo, e já já eu vou mostrar para você o filtro como está. Quanto mais devagar você for, mais você vai ter eficiência na limpeza. Isso, você vai pegando essa manhazinha, você vai pegando com vários processos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, agora eu já posso desligar a bomba porque ela já está com água e vou tirar com cuidado aqui o filtro que é para a sujeira não voltar para dentro da piscina. E vou lavar o filtro, você vai ver aqui todo o processo. Vou derramar a água fora da piscina. Tem uma canaleta aqui. E aqui, olha, o filtro já está cheio de sujeira. Eu vou lavar ele nessa cambuquinha aqui. Eu vou lavando, eu vou mexendo aqui, olha, para soltar todo o lixo. Você vê essa primeira lavagem aqui, o filtro ainda tem algumas sujeiras. Nessa primeira lavagem, olha a água como já está. Vou jogar fora. Tem areia, muita areia. Vamos fazer outro processo aqui. Isso aqui, gente, eu faço umas duas vezes, duas a três vezes por mês ou então toda vez que a piscina é utilizada. Segunda parte, olha, da sujeira aqui. Vamos fora. Aqui dentro também, olha, tem sujeira. E vou colocar o filtro de novo, fechar e vou acoplar novamente mais uma vez as mangueiras para fazer a conclusão da aspiração. Você enche, enche o filtro novamente e acopla. O primeiro que é a saída e o segundo que é a entrada da água. Abro aqui um pouco, que é para tirar a entrada de ar. Tirar todo o ar que está aqui. Já posso fechar. E agora mais uma vez eu vou estar ligando a bomba. E em seguida, eu abro novamente a torneira de passagem do filtro. E agora fecho a lavábola de serviço. Agora vamos dar continuidade. Espera aí, Layla. Vai até ali, olha. Naquela área ali, aquele quadradinho. Já estamos bem na metade. Estamos já pertinho de finalizar o nosso vídeo. Eu venho mais uma vez aqui no comecinho. Você vai sempre em uma posição só para não mexer muito na sujeira. E aí ela misturar com a água não vai dar certo. O ideal é que você faça isso estando fora da piscina. Porque se você entrar, quando você pisa aqui, a sujeira vai subir toda. E aí não vai adiantar, né? Você ter esperado um dia, dois dias para a água decantar. Assim você depois vai estar misturando toda a sujeira. Tem gente que coloca muito sulfato de alumínio. Tem gente que coloca muito cloro. Que é para a sujeira decantar logo. Só que isso faz mal para a pele. Faz mal para o cabelo, para os olhos principalmente. E a gente tem que deixar a água com o pH e o cloro sempre certinho. Para não prejudicar a pessoa. Tanto a pessoa que vai utilizar a água. Quanto as pessoas que vão utilizar a piscina. collective com feição de água. Tanto a pessoa que vai fazer um dia a OK. Tanto é caro. Estão doido de um dia ou para a natureza. O que está aوم? Vamos lá. 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 Vamos lá.